E aí pessoal, eu sou o PromoCase e chegam o Ideias aqui com um novo vídeo pra vocês, galera de Bairro e Flaps E hoje eu estou numa batalha contra o Jotinha Estamos apostando uma coisa muito importante Eu não tô apostando nada não O que que tá em jogo? Não fui combinado nada O que que tá em jogo? O que que tá em jogo aqui? É Pra você perder É isso que você já tinha, isso não é uma grande coisa pra você tá em jogo, né? Isso não que seja... Ah, porque você não vai ganhar mesmo, né? Então, por mim Ah, vamos ver quem vai ganhar Galera, estamos numa competição de construção com o Jotinha do Beer Battle E é o seguinte, Jotinha, vamos ter três fases hoje Por que que você trocou meu chão? Não tem areia Vamos ter três fases hoje, Jotinha Três fases, entendeu? Quais são as três fases? São três fases Não, 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 Jotinha Você afasta o botão Você afasta o botão Eu te odeio, eu te odeio Vamos ter três fases hoje De construção, Jotinha Hoje É o seguinte Esses dias Eu vou contar pra vocês uma história Eu tava... Ah... Como é que eu posso dizer? Tá inventando história Tá mentindo Eu peguei um ovo Eu comprei um ovo de um dinossauro E botei ele pra chocar Ele tá dentro desse potinho aqui Aí eu fiquei botando Você comprou ou você botou? Eu botei... Eu botei... Botou aí, eu falo Botou, botou, botou Aí eu peguei o ovo E ele começou a descascar Eu fiz até uma historinha no Twitter Quem viu, comenta aí embaixo Quem viu o que eu botei no Twitter Aí começou a abrir o ovo E saiu um dinossauro De dentro do ovo Vou mostrar pra vocês o dinossauro que saiu E hoje o que nós vamos fazer Nós vamos... Basicamente... O que você escreveu, Jotavnk, aqui no chat? No Twitter Galera, siga aí Basicamente a gente vai fazer ovos Porque eu fiquei inspirada com ovos Só que agora a gente vai fazer um ovo normal Depois a gente passa pra outras fases de ovos, entendeu? Ok Então você tá preparado, Jotinha? Vou tapar aqui Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o ovo É só fazer o ovo É isso Vou pegar aqui o ovo do Minecraft Eita, falei o que eu ia fazer Não tem problema, né? Não tem problema Isso são coisas que... Isso são coisas que se resolve Então você pega os blocos que você vai usar, Jotinha Todos os blocos que você vai usar Tá bom? Então tá bom Pegou? Não Nem sei o que eu vou usar Não sei nem o que eu vou fazer aqui Você vai fazer um ovo Pra saber o que eu vou usar A única coisa que você tem que fazer é um ovo, galera Então eu vou pegar os blocos necessários que eu preciso para fazer um ovo Eu não sei o que eu preciso pra fazer um ovo Eu nunca fiz um ovo Eu nunca fiz um ovo Mas eu vou tentar, galera Vou fazer um ovo aqui O melhor ovo que vocês já viram na cidade O problema do ovo É que o ovo é redondo Quando eu contar até três A gente começa, hein, Jotinha? Um Tudo bem Dois Três e vai Tô começando a fazer Comecei a fazer o ovo, galera A gente só tem que construir o ovo Eu vou fazer o ovo da melhor maneira que eu conseguir Vou ver no ovo aqui do negócio Galera, tá dando certo Vocês vão ter que dizer qual o ovo mais gostoso Mais bonito E qual que parece mais com o ovo Dá vontade até de temperar ele com a pimentinha Sabe? Vou botar aqui Tem, tem, tem Não, pimentinha Uma pimentinha, Jotinha Como fazer ele com a pimentinha, sabe? Boa! Ô, tá ficando bom Se você falar que tá ficando feio É impossível, velho Tá ficando muito bom Ô, o meu tá ficando bom também Tá falando sério? Nossa, o meu tá um dos melhores desenhos do mundo Ô, o meu tá terminando já Tô terminando já o meu ovo O meu, tô chutando a meta ainda Terminei o meu ovo Ah, a gente tem que segurar aí Tô quase acabando o meu Eita, fez merda Eita, fez um ovo? Fiz um ovo Pronto Tá um ovo Não tá um ovo, tá um ovo Tá um ovo Tá ótimo Ah, o meu tá acabando aqui Tô quase acabando aqui Galera, olha o meu ovo Como ele ficou bonito Será que ele ficaria mais bonito assim? Tipo, com esses negócios aqui Sem ser areia Tipo, dessa cor aqui Eu acho que é Esse é meu ovo Meu ovo tá ficando bom Ah, o meu tá Faltando um pouco Ficou mais bonito assim Ou, ou, não Não, é Não sei Acabei Calma, eu preciso decorar um pouquinho mais meu ovo Um segundo, Jotinha Ah, não Desacabei então Não, desacabou Vai fazer o ovo de novo Vai fazer outro ovo Pera aí Agora tá ficando bom Ó Agora tá show Meu ovo tá quase pronto, Jotinha O meu tá pronto Se tiver pronto É Um, dois, três e Tá pronto Meu ovo tá pronto Tá pronto, Matheus Agora ele tá bonito Agora meu ovo tá bonito Meu ovo tá parecendo um ovo Pode começar pelo seu Pode começar pelo meu Pode vir pra cá Critica o meu ovo Vem criticar meu ovo aqui É um ovo gigante Eu fiz um ovo gigante É Como assim é? Ficou muito bonito Ficou legal Ó, mas eu acho que se ele fosse todo branco Ele seria mais bonito, né Tipo É, eu também acho Você botou laranja Laranja Eu estou a gema de fora Eu botei a gema e a clara de fora É, eu acho que, né Não foi assim, né Foi um ovo aberto Foi ele fazer melhor Eu quebrei meu ovo Eu É Ok, tá tudo bem Eu vou ver o meu Eu vou ver o seu O que é isso? Um ovo na frigideira Mas cadê? Você não botou gema nem clara? Você quebrou o ovo, ah, mano Quebrou o meu desenho Meio espontos a mais Por causa disso aí Ó, eu não fiz ideia Mas aí que tá, Jatinha O próximo tema Era o quê? Ovo frito Aí Dois em um Não Não vale Aí sabe o que a gente faz? Eu faço um ovo frito agora E você faz um ovo normal Ok Fechou Então eu vou fazer um ovo frito agora Tem como limpar tudo Como é que quebra o desenho aqui? Tem um botão que limpa tudo Esse botão Pronto, limpei Limpei tudo aqui Como é que limpa? Eu vou ter que te ensinar, hein Vou ter que te ensinar como é que limpa tudo É Olha pra mim, Jatinha Pega essa vaçã Muito bem Você varreu bem Você varreu bonito, hein Obrigado, obrigado Obrigado Você varreu bonito Tá preparando pro futuro, né Tô preparando É isso aí Então você faz um ovo normal Eu vou fazer um ovo frito O Jatinho inverteu as bolas Galera, é o seguinte Inverteu as bolas? Inverteu as bolas Você inverteu as bolas Tudo bem, tudo bem Vou fazer isso aqui Eu vou fazer o melhor ovo frito de todos, galera Eu preciso pegar isso aqui Eu vou fazer um ovo frito gigante Um ovo frito maravilhoso Eu acho que não, hein, Jatinha Eu acho que não, hein Nossa Eu acho que não, hein Meu ovo tá quase sendo frito aqui Olha só Tô ligando só o negocinho fogo aqui Tá show, hein Olha a panela A panela ficou muito boa Aí agora eu faço aqui, ó Posso fazer um ovo no seu? Não, pera aí Ah, já acabou ainda, não? Nossa, que demora, hein Galera, não Agora sim Pessoal Isso Que é um ovo, hein Isso que é um ovo É um ovo gigante É uma frigideira de ovo gigante Ficou ótimo Não precisa de mais nada Talvez um pimentinho, sal Sabe? Mas tá ótimo Achei ótimo Ó, ó Ótimo Jatinho, tá pronto? Você terminou o seu ovo? Tô pronto Terminei Vai, um, dois, três e... Vamos ver o ovo de Jatinha Eita Ah, quer ver o seu, não? Tá bom, vê o meu aí Ó, ficou mais legal Ó, ficou bonito Você gostou? Eu fiz Ficou mais legal do seu Ficou legal agora Melhor que o outro O outro tava bom Não, não, ficou melhor que o seu Ficou melhor que a sua frigideira Não Ah, minha frigideira É, ficou melhor que a minha frigideira Ficou muito melhor Se inspirou no meu, né Se inspirou no meu Aí tem problemas, né Sabe o que eu acho? Esse ovo tá há muito tempo no fogo Queimou Nossa Tive que soltar essa piada Desculpa Eu tive que Soltar essa piada Mas agora meu ovo tá muito melhor que o seu Vamos ver seu ovo, vamos ver seu ovo normal Seu ovo normal agora Ovo da Páscoa Já tem Ficou muito da hora Ficou melhor Eu admito que esse ficou melhor que o meu Eu admito que o tanto do meu coração Criatividade ganhou muito fofo Você até gostou Dá um abraço dele Vai lá Dá um abraço do seu ovo Ficou muito bom Ficou muito bom O seu ovo da Páscoa Ganhou do meu ovo normal Mas o meu ovo da frigideira Ganhou do seu ovo O meu ovo da frigideira O seu ovo da frigideira Ou seja A gente precisa de um desempate O que mais que a gente pode fazer com ovo? Ou um dragão Não, a gente pode fazer mais alguma coisa com o ovo Um pintinho nascendo ovo Entendeu? Tá bom, né? Vamos fazer um pintinho nascendo ovo, galera Esse vai ser a última fase Decisão final Sobre quem ficou melhor Eu ou o JV Vamos fazer um pintinho nascendo ovo Isso é fácil Isso deve ser fácil Então eu vou Ter o coelho da Páscoa tá aqui, ó Vou matar ele Vou matar o seu ovo Desculpa aí Vaza daqui Ah, esse é o prazer Que eu vou dar natal Eita, galera Enfim Eu já tô mais profissional Eu sei como fazer Certinho Um ovinho, né? Eu tô virando profissional aqui do ovo Galera Tá show de bola Fazer aqui E, ó Ó Não tá ficando bom Agora eu só tenho que fazer um pintinho É só um pintinho que eu tenho que fazer Tá? É só um pintinho O pintinho que vira galinha depois Ó Vou fazer isso aqui Tá show Galera, não tem como ficar mais show que isso, não Tá muito bom Deve estar muito bom Tem como ficar mais show que isso Não tem como ficar melhor do que isso, entendeu? Ó Ó como tá bom Tá bom, né? Tá da hora Aí aqui eu vou fazer isso Aí eu vou pegar É O que que eu boto? Ô, o meu tá bonito, hein? Ô Tô terminando o meu, hein? Ficou mais ou menos Eu acho que Eu acho que poderia ser melhor Mas É um ovo quebrado aqui Ah, e aqui Isso aqui é um pintinho Ficou ótimo Não tem como ficar melhor Se ficar melhor, estraga Terminei, Jotias Terminou? Peraí Ah, não Quebrei, peraí Nossa, não Peraí Eu vou ter que construir meu ovo de novo Tudo bem Eu tentei melhorar meu pintinho Mas não deu muito certo Ele ficou mais feio Ele ficou muito Sabe qual é o bom De fazer um bíblico com você? Que eu não tenho muita esperança Que o seu fique muito bonito E daí Eu posso fazer o meu feio, sabe? Entendi, entendi Bom Eu vou aceitar ele do jeito que ele era Ele era assim Peraí Meu pintinho amarelinho Tá ótimo Tá parecendo um pato Pronto Isso é um pintinho, galera No meu coração Isso é um pintinho Ok? Então é o seguinte Jotias, tá preparado? Tô preparado Você quer ver o meu primeiro Ou veja o seu? Sim, o seu primeiro Tá bom Vem cá, vem cá Vem cá pro meu Vem pro meu Chega É um bigimão isso aqui Não É um ovo quebrado Aí aqui tem um pintinho Ah, que bonitinho Ficou legal Você gostou? Você gostou? Esse é um desempate Eu acho que dessa vez eu ganhei Ah, então Duvido que você tenha feito um pintinho Só que aconteceu um problema Game on zero Game on zero Game on zero Por quê? Dei Tipo, o meu pintinho Ele tava querendo botar o ovo Só que ele botou toda a força Vai, tanta força Vem cá Ele cagou Ele cagou Vai lá você na merda Seu pintinho cagou Quebra a merda aí, meu querido Quebrar a merda? Pra que que eu vou quebrar a merda? Ué Ué, que isso? Tem nada a merda não Tem nada a merda? Mas você pensa Nossa Esse Eu penso o quê? Aí você pensa O que que eu penso? Você ia pensar O JV que fez um pinto tão, sabe Tão fraquinho, né Vem cá, mãe Tem mais? Eu vou botar no game on Não, só vai aqui Tem uma casa dentro do pintinho Você pode morar dentro dele Menor de tecnologia JV que aí Quisendo contratar a galera Meu Deus Você fez uma casa dentro do pinto? Tecnologia, né, galera Tecnologia não é pra poucos Jotia, me explica uma coisa Oi O que que tem dentro dessa faunalha aqui? Me explica isso, velho Ovo frito, olha aí Jotia, por que que tem ovo frito Dentro da faunalha, Jotia? Ah, não, é porque Entendeu? Isso é uma casa, entendeu? Ela funciona como Uma galinha normal Essa galinha vai botar ovo, entendeu? Só que não era na hora de botar ovo Isso é o ovo que vai fazer agora Ah, entendi, entendi Então ela não tá com menos ovo, né? É, não, não É, Jotia, eu acho que Eu acho que foi difícil, né Foi difícil, né? Eu acho que dessa vez Você ganhou Obrigado Eu não queria admitir, não Eu tenho uma história de fudo Eu tenho uma casa Você fez umas histórias No seu pintinho Mas eu só fiz aquilo ali, ó Eu fiz aquela cagada ali Eu nem ia pagar ele Eu só fiz isso aqui, ó Tá tão triste Até o show Falou legal Ficou feliz ali Até o show O meu tem isso O meu é um RPG, galera O Jotia também fez um jogo Do pintinho Eu fiz um pintinho, velho É tipo isso Ok Parece um avião ainda, né? Tá pronto pra voar, Jotia O pintinho ali acabou de nascer, né? O Jotia, galinha não voa Só obrigado Hã? Galinha não voa Aí tá, meu pintinho voa É mais poderoso ainda Olha aí Meu Deus Alguém, por favor Dá um play pra esse pintinho Esse vídeo vai ficando por aqui É o seguinte Eu acho que Jotia ganhou O que vocês acham? Comenta aí embaixo Eu admito também Você foi tão bom Que eu tenho que admitir Que você ganhou É difícil, é difícil É difícil admitir Mas eu tenho que falar É verdade Então deixe seu like aí embaixo Se quiserem mais biriberas assim Comenta E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau